Meus amigos, é muito bom poder vender bons relógios, relógios com histórias, porque além de ganhar a vida de forma honesta, nós também fazemos amigos. Este relógio, quem adquiriu foi o Jefferson, o meu xará de Atibaia. Ele, ao adquirir esse produto, ele contou uma história muito semelhante a todos os amigos e clientes que compram esse produto. Ele era adolescente na década de 80, gostava muito do Citizen Aqualand, entretanto não tinha condições de adquiri-lo. E hoje, ele tem condições e se presenteou. E nós da Relogiaria JJ nos sentimos imensamente honrados em fazer parte destes momentos marcantes, momentos especiais. Jefferson, desejo que esse relógio, ele faça parte de bons momentos da sua vida, meu amigo. Um forte abraço e vamos em frente. Para os cavalheiros de hoje, que eram adolescentes na década de 80, sabem muito bem o que este relógio representa. O Citizen Aqualand série prata é um relógio emblemático. O modelo possui a caixa construída em aço inoxidável, o caseback deste relançamento é rosqueado para reforçar a estanqueidade, e o modelo suporta até 200 metros na água. Este exemplar foi descontinuado. Não haverá mais reposição. Portanto, trata-se de uma verdadeira relíquia. Parabéns pela compra, meu amigo!